E bom, você de casa já deve ter acompanhado que nos últimos dias a nossa equipe da Rede Aparecida de Comunicação está em Roma, na Itália. E sabia que você também pode participar e ajudar nesse momento? Sabe como? Rezando! É isso mesmo, rezando pelo sino do li, rezando pelos bispos, pelo Papa Francisco, pela nossa igreja. É assim que você pode participar. E bom, e quem está lá em Roma é a nossa querida Camila Moraes e o irmão Alain. Eles estão fazendo um excelente trabalho, trazendo as bênçãos do Papa Francisco para cá, trazendo as informações para a gente. Mas também levaram um pouquinho das bênçãos da Mãe Aparecida até o Vaticano. E é com eles que a gente vai falar agora. Bom dia, Camila. Bom dia, irmão. Como está o tempo por aí hoje? Quais as atualizações das últimas 24 horas? Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Padre Camilo. Bom dia a todos que acompanham o Bênção da Manhã. O dia começou bem chuvoso, mas o solzinho começou a sair agora. E um dia também de aquecer o nosso coração. A gente participou agora há pouco da entrevista coletiva de divulgação da nova encíclica do Papa Francisco. Ela foi publicada hoje e já fizeram então essa entrevista coletiva com jornalistas do mundo todo, para que todos possam saber do que se trata essa nova encíclica, esse novo documento do Papa Francisco. Ele nos ama. Esse é o título da quarta encíclica do Papa Francisco. Irmão Alain, quanto conteúdo tem essa encíclica? O quanto a gente pode crescer na fé e também crescer em relação ao outro no mundo contemporâneo, né? É verdade, Camila. Essa saudação para você, a Carol, ao Padre Camilo e a todos que nos acompanham no programa Bênção da Manhã, que presente essa nova encíclica para comemorar os 350 anos da primeira manifestação do Sagrado Coração de Jesus. E a encíclica é exatamente para falar sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, como fonte de vida, voltada na centralidade do amor de Deus, fundamentada no Evangelho, naquele coração transpassado que tanto nos amou, que é um coração luminoso. E agora há pouco ainda participando desta coletiva de imprensa, né, Camila, no lançamento desta que é a quarta encíclica do pontificado do Papa Francisco. Vamos recordar e como igreja é bom a gente conhecer. A encíclica é sempre uma carta, um documento, uma mensagem, mas nós lembramos a primeira encíclica, a Lumen Fidei, em 2013, ainda também com a colaboração do Papa Bento XVI à época, depois a Laudato Si do nosso amado Papa Francisco, falando dessa crise ambiental e a necessidade de cuidar da criação. Por isso que no programa Bênção da Manhã a gente tem aquele quadro tão significativo com o irmão Afonso Murad, vamos cuidar. Olha a sintonia da nossa rede aparecida de comunicação do nosso programa com o magistério do Papa Francisco. Depois a terceira encíclica, a Fratelli Tutti, essa mensagem do Papa sobre a urgência da fraternidade e da amizade social. E hoje essa encíclica, ele nos ama, para falar do coração. Somente o coração sabe acolher e voltar o coração para essas realidades que precisam de uma notícia, de uma esperança nova. O nosso assessor agora desse encontro, não é, Camila? Ele dizia assim, olha que bonito, gente. Tudo que vivemos está guardado no coração. E como que vamos preparar o coração na fé e no amor? Então, é para um mundo que parece ter perdido o coração e que nós queremos conformar os nossos sentimentos com o coração de Jesus. E o Papa Francisco, nessa nova encíclica, ele cita Nossa Senhora, a Virgem Maria, que guardava e meditava tudo em seu coração. Gente, vale a pena, viu? Porque nós somos corações em sintonia. Com certeza. E é interessante porque esse documento quer mostrar a ternura da fé, a alegria de se colocar a serviço e também o fervor da missão. Então, em um mundo onde as pessoas, muitas vezes, perderam a capacidade de amar, o Papa quer nos lembrar que é importante essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus para que a gente se ame e ame também ao próximo. E ali nessa entrevista coletiva que a gente acabou de participar, foi interessante porque os assessores falaram que a gente encontra consolação diante de sofrimentos, a gente encontra essa consolação no Sagrado Coração de Jesus. Então, esse novo documento que foi publicado pelo Papa Francisco deve chegar às mãos de todas as pessoas como uma forma de ânimo, de consolação, de amor, para que a gente também possa recordar o quanto é importante amar o outro para um mundo melhor, para uma realidade onde as pessoas vivem com ódio, com guerras. Então, esse documento traz todo esse significado. E hoje, aqui, né, irmão, acompanhando essa reta final do sínodo sobre a sinodalidade, hoje os assessores, todos os sinodais, estão num dia de descanso. Eles estão aqui desde o início do mês de outubro. Então, tem sido dias de muito trabalho, trabalho muito intenso. E hoje, como já está na reta final da votação do documento, da exortação apostólica que deverá sair junto com a finalização do sínodo, hoje, a maioria deles está em um dia livre. Mas isso não quer dizer que eles estão descansando, não, né, irmão? Eles só estão dando um tempo aí para que amanhã possam retornar para as atividades. Mas, ontem, a gente passou o dia todo ali conversando com vários bispos, padres, leigos, que são sinodais, que estão participando dessa assembleia tão importante. A gente conversou com o Dom Pedro Tipolini e ele disse um pouco desse balanço, do que ele já pensou, do que ele já meditou e do que ele tem acompanhado aqui nesse trabalho. Ele foi eleito para representar o Brasil também aqui na Assembleia do Sínodo. E a gente separou um trecho dessa entrevista para que você possa acompanhar. Vamos ver. É difícil fazer um balanço de todos esses dias, tudo o que aconteceu. Mas eu diria que foi um momento muito importante para a igreja, em que pese em alguns lugares não ter muita repercussão, mas foram plantadas muitas sementes e nós veremos os frutos mais adiante. O balanço que eu faço é positivo, pela experiência de convivência, pelos assuntos tratados, por tudo que vivenciamos aqui e também por aquilo que eu sinto que progredimos do ano passado até agora. Embora tenham aquelas comissões que estão analisando os temas mais candentes. Mas no meu modo de ver, isso não atrapalha, no sentido de que todo mundo pôde falar no sínodo aquilo que achou que deveria falar. E essas comissões vão fazer o seu trabalho. Portanto, eu acho que foi positivo, sim. O senhor falou em um determinado momento ali na entrevista coletiva sobre a conversão de estruturas. O que é preciso nos dias de hoje para que essa conversão aconteça? Eu penso que a conversão é um tema transversal do sínodo. Inclusive no documento final, cada capítulo tem como subtítulo um apelo à conversão. Conversão pastoral, com novos métodos, novos modos de evangelizar lugares, e periferias não só territoriais, mas existenciais. E também conversão estrutural, que é o que você pergunta, além da espiritual, que é a mais importante, a conversão do coração. Mas a estrutural, mudar na igreja estruturas que não ajudam mais na evangelização, são pesadas para manter, tanto do ponto de vista econômico, como também de pessoal, de forma que conversão estrutural é mudança, sim. Na Bíblia, mudança chama-se conversão. É mais palatável, né? E igual na nossa vida, nós temos que fazer mudanças estruturais também. De repente você mora num lugar, você tem que ir morar no outro, por uma série de motivos. E você vai mudar para melhorar. Assim também é a igreja. Essas mudanças estruturais precisam acontecer, como acontecem nas pequenas comunidades, nas paróquias, muitas coisas precisam mudar. Uma das mudanças estruturais que o síndodo está propondo, de uma forma muito séria, é a prestação de contas. E isto não é pouca coisa. Quer dizer, é uma prestação de conta de tudo o que se faz, e não só do ponto de vista econômico, que os fiéis muitas vezes nem sabem o que está acontecendo, a não ser dar o dinheiro. Mas é uma prestação de conta pastoral. De forma que essa conversão estrutural está muito clara nesse documento final, que vai ser entregue ao Papa, ele é que vai dar a palavra final. Nós queremos agradecer muito Dom Pedro de Polini, Bispo de Ocesano de Santo André, um dos bispos do Brasil, aqui presentes em Roma e participando deste síndodo então. Como muito bem disse Dom Pedro de Polini, olha, tudo a ver com a nova encíclica que o Papa Francisco lança hoje, nós precisamos dessa conversão no coração, na mente, em nossas estruturas, na fé e no amor. A certa altura, lá na conclusão da oração, e nós estamos no programa Benção da Manhã, programa tão oracional, que ajuda você a começar bem o seu dia, sintonizado sempre com o coração de Jesus, com o coração de Maria, para que você também tenha um coração de fé, meu irmão, minha irmã, tenha um coração para amar muito a igreja. a oração conclusiva do documento do Papa Francisco diz isso, que o coração santo de Jesus possa nos encorajar a aprender a caminhar juntos. É isso aí, minha gente. Não vamos esperar respostas instantâneas, rápidas, mas vamos construir pontes de diálogo, à luz da espiritualidade, da conversão, olhando as coisas de forma positiva, sempre numa busca do bem comum. E a Carol disse muito bem, Camila, como é que você, de casa, participa desse momento do síndodo? Com a sua oração, né? A missão é feita assim, com a oração de todos, com a coragem dos que partem e com a caridade, com a generosidade daqueles que partilham os dons, a vida e os bens. Continuamos aqui nesta cobertura especial da Rede Aparecida de Comunicação no sínodo, que acontece até concluindo com a celebração de Ação de Graças no próximo domingo, aqui na Basílica do Vaticano. Isso mesmo. E claro, além de rezar pelo sínodo, você na sua comunidade, pode colaborar para que todos caminhem juntos, cobrando do seu padre, do seu bispo, para que todos possam dialogar em todas as estruturas da igreja, a nível pastoral, a nível de movimento, a nível diocesano, mas você também pode colaborar nesse diálogo com todas as pessoas da sua comunidade. A gente volta, ao longo da programação, com outras informações direto aqui de Roma, sobre a Assembleia do Sínodo. A gente volta com vocês no estúdio. Padre Camilo e Carol. Valeu, abençoada quinta-feira para todos vocês. Amém, para todos nós. Obrigada, irmão Alan, Camila, por trazer as informações aqui. Parabéns pelo lindo trabalho que eles estão trazendo aqui para a gente, para você ir de casa, as informações direto de Roma aí. E fica esse convite para você participar desse momento também com a sua oração, preparando aí o seu coração, rezando por toda a nossa igreja. e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?